Olá a todos, malta! Sejam bem-vindos, estou aqui a mais um vídeo no canal. Desta vez vamos então para o segundo episódio do nosso FIFA 23, Modo Imperialismo, onde vamos ver quem vai conquistar então Portugal. É verdade, vocês deram um feedback enormíssimo no primeiro episódio que lançámos. O primeiro episódio foi o sucesso, tanto a nível de visualizações, como a nível de likes, como a nível de comentários. Muitos de vocês têm deixado aquele apoio. Obrigado a ti que estás a ver o vídeo, a deixares aquele comentário e sobretudo a deixares o like, que ajuda muito, e tu sabes isso melhor que ninguém, que ajuda muito a dares aquele feedback. Bom, no segundo episódio vamos ver que equipas é que vão ficar pelo caminho, que equipas é que vão continuar. Se vai haver equipas que vão continuar a dominar Portugal, vamos ver tudo isso neste segundo episódio. E tu já sabes, não te esqueças de deixar o teu gosto, ajuda muito, ajuda na partilha, na motivação, e claro, deixa o teu comentário, deixa o teu like, e se não és inscrito no canal, inscreve-te para não perderes nenhuma pitada desta série que tanto a malta está a gostar. Houve três equipas que já caíram, foi então o Vitória Sport Club, o Santa Clara e o Aroco. Foram as três equipas que acabaram por cair aqui em Portugal, mas vem muita, muita emoção para o próximo episódio. Bom, das 18 equipas só sobram então 15, o que quer dizer que mais três equipas vão cair neste vídeo. Agora, temos então o Porto que dominou então o Vitória, literalmente acabou por tomar conta do território do Vitória. O Rio Ave eliminou o Aroca e tomou conta do território do Aroca. E o Casa Pique neste momento é a equipa portuguesa com o maior território nacional. Acaba quase a dominar ali o sul todo. Agora, vamos ver quais são as outras equipas. Ou vamos ver assim, agora vamos ver qual é a próxima equipa a atacar. Estamos aqui então na nossa roda dos clubes. Relembro que as equipas que foram eliminadas vão sair aqui da roda. Neste momento vocês podem ver a ausência então do Vitória, do Aroca e do Santa Clara. Portanto, vamos ver qual é que vai ser a primeira equipa deste vídeo e do nosso segundo vídeo a atacar. Vai ser... Será, será, será o Estoril! Atenção, é o Estoril a primeira equipa a atacar. Como vocês podem ver, o Estoril está rodeado por grandes, grandes equipas. Está no meio da confusão toda. Está com o Passos de Ferreira, o Porto, o Marítimo, o Benfica, o Casa Pia e o Sporting. Pode apanhar então uma destas seis equipas. Vamos então pegar aqui na nossa setinha. Já sabem que a seta vai decidir para que lado é que a equipa vai atacar. Por isso, vamos lá ver. O Estoril está rodeado. Portanto, vamos para cima. E para cima, quero dizer que o Estoril vai apanhar o Passos de Ferreira. Alguém vai ficar com o litoral de Portugal. Bom, estamos então aqui com o Estoril Passos de Ferreira. Relembrar mais uma vez que isto aqui é então modo sobrevivência. Eu quero dizer que se um jogador de uma determinada equipa marcar um golo, automaticamente esse jogador é expulso do jogo e a equipa que marcou o golo vai jogar então com menos uma unidade o jogo todo. Portanto, vamos ver quem é que vai ocupar aqui então o território em Portugal. Será o Estoril ou será o Passos de Ferreira que vão ficar ainda aqui para o próximo episódio. Bom, vamos lá ver. Atenção, Nico Gaitan, experiente jogador, melhor jogador desta equipa. E atenção! E é o golo do Passos de Ferreira que se mete em vantagem com, na minha opinião, um frango do guarda-redes do Estoril que à segunda não conseguiu agarrar a bola e demorou muito tempo a levantar-se. Temos então golo para o Passos de Ferreira porque quero dizer que este ataque do Estoril para o território do Passos de Ferreira pode não ser concretizado. E uma das equipas neste momento está fora. Bora, bora, Tomas. E exatamente. Olesgo. E temos o segundo golo para o Passos de Ferreira. O Osgrove a passar então. E quem é que marcou o golo? Acho que foi o Gaitan. O Gaitan é o número 10, será? À partida será o Gaitan o número 10? É uma boa desmarcação. Que boa combinação. Apareceu o Barça a fazer o tiki-taka, malta. Temos então o golo e é mesmo o Gaitan a fatorar aqui então o segundo golo que muito possivelmente vai ditar então a eliminação da equipa do Estoril. O Estoril ainda não mandou a toalha ao chão. Ainda não mandou a toalha ao chão. E temos o 2-1. Temos o 2-1. João Gamboa a fazer aqui o 2-1. O que quer dizer que ainda há muito jogo pela frente. Pode haver comeback. Lembrem-se que cada jogador que marca um golo automaticamente sai. O que quer dizer que o Passos de Ferreira estava já com menos dois jogadores. Neste caso o Estoril, o João Gamboa, vai então para o balneário mais cedo. É tudo ou nada agora. 89 minutos. É tudo as 89 minutos. My God, malta. My God. Se ele tivesse rematado como deve ser, o Estoril podia ter empatado. Bom, e sendo que o Estoril está fora, automaticamente sai também aqui da nossa roda. E a nossa roda que vai ditar então qual é a próxima equipa que vai atacar aqui em Portugal. E será... O Braga. Vai ser a próxima equipa que vai atacar. O Sporting Club de Braga. Vamos ver quais equipas estão ao redor do Braga. Bom, e o Braga está rodeado então por 5 equipas. E é então pelo Porto, pelo Vizela, pelo Famalicão, pelo Chaves e pelo Rio Ave. Uma destas equipas vai então defrontar o Braga. Vamos então rodar aqui a nossa setinha e ver para que lado é que o Braga vai atacar. Ui, vamos atacar para ali. Vamos ver. Quero dizer que vamos ter um excelente jogo. Braga contra o Rio Ave. E quero dizer que uma destas equipas vai já automaticamente ocupar um dos maiores espaços no Norte de Portugal. Já sabem que o Braga contra o Rio Ave é uma espécie de rivalidade neste caso. E vocês podem ver aqui basicamente a nossa apresentação. Temos então um grande jogo. Será que o Braga vai sair por cima ou será que o Rio Ave tem uma resposta a dizer? Porque o Rio Ave vai defender então o seu território. Começa o jogo. O Braga vai tentar então ocupar o espaço do Rio Ave. Vamos ver se vai conseguir. Olhem, últimos 15 minutos, 80% e temos o penalti. O que é isto? O que é isto? Vítor Tormena a passar-se completamente e a fazer aqui um penalti. Porquê? Porquê este penalti sobre o Boateng? My God! Vamos ter aqui o penalti para Adarland Santos, o capitão do Rio Ave, que pode pôr já neste momento a equipa do Vila do Conde em vantagem. E é o golo, malta. E é o golo. Neste momento, o Sporting Clube de Braga está fora. Está fora deste torneio. Bansa vai buscar o jogo. Passa ao Zorta. Boa desmarcação! E Bansa com a finalização de Maestro. É incrível. É incrível. Simon Bansa, o francês, a marcar aqui. Então, o primeiro tento do Braga, o ex-famalicão e praticamente temos, aliás, praticamente não, temos mesmo um empate aqui no campo da pedreira. É um grande golo. É uma boa desmarcação. É uma boa... Um bom controle de bola com o peito e depois tirou o defesa e foi só fuzilar literalmente a baliza do Rio Ave. E Bansa vai mais cheio para o balneário. Cuidado. Ui, 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 ui. Cuidado. Ui. E é o golo. É o golo do Rio Ave. Não me parece estar fora de jogo e parece-me que é golo. Golo normal. Temos Iacubo a passar pela defesa, a surpreender todos, incluindo a mim, porque eu pensava que estava fora de jogo e não está. Olha, eu pensava que estava fora de jogo. Como não está, é golo, limpinho, segue e neste momento o Braga está fora, o Iacubo vai para fora e neste momento é Adrelan Santos. Mas aqui está bugado, malta, reparem. O Iacubo saiu, mas o Adrelan e o Bansa estão a jogar. A desbloquear o Guga. O Iacubo novamente. E é o golo e sentenciou, sentenciou este jogo. Malta, eu não percebo porquê que o Iacubo, o Adrelan e o Bansa não saíram do encontro. Pode ter sido bug aqui do próprio FIFA, mas neste momento vocês veem o Rio Ave a marcar o golo e a mandar para fora o Braga. Porquê? Porque o Braga neste momento sequer se aguentar tem que marcar dois golos. E estamos quase, quase, quase... Temos quase, quase, quase a terminar a partida. Foi o golo do Iacubo Aziz, como vocês sabem. Que também marcou no início do campeonato dois golos ao Futebol Clube do Porto. Bem, nesse jogo até aziei. E o Braga acaba de cair aos pés do Rio Ave. Ele relembra que o Rio Ave é a segunda equipa que elimina. Depois de eliminar o Aroca, eliminou agora o Braga. Ficamos rodecidos a 13 equipas. E vamos fazer então a roda novamente dos clubes para ver quem é que vai fazer então aqui mais um ataque. E isto promete, promete, pessoal, promete. E é o Casa Pia novamente. É o Casa Pia que vai novamente fazer aqui um ataque. Bom, no caso, o Casa Pia pode apanhar o Sporting, o Estoril, o Benfica ou o Portimonense. Vamos então rodar aqui a nossa seta e vamos para cima. O que quer dizer que vamos ter um Casa Pia contra Benfica. Que grande jogo vem aí. O Benfica que ainda não jogou neste imperialismo. Ainda não atacou, nem foi atacado. Vai ser atacado neste momento por uma equipa de Lisboa também, que é o Casa Pia. Vai ser um grande, grande jogo. A equipa sensação do nosso campeonato, que é o Casa Pia, vai jogar então com, neste momento, o líder do nosso campeonato. Temos Benfica, Casa Pia. Vai ser um grande, grande jogo. Para. Para. Alexander. Pá, e temos Gonçalo Ramos a desmarcar-se. E a falhar. Nem quer acreditar o Gonçalo Ramos, que falhou. Frente da bala. Ia, que rosca, que rosca. My God. Neste momento, o Benfica está todo desfocado na zona da defesa. Últimos minutos. É o último minuto. É o ataque para o Benfica, será? Bem, se o Benfica marca agora. É um balde de água fria. Ai, meu Deus. Vamos a penaltis. Benfica, no primeiro jogo, vai a penaltis com o Casa Pia. Vai começar então Clayton ao serviço do Casa Pia. E lá quando íamos a defender. A voar e a defender o João Mário. A marcar muito bem. O João Mário marca muito bem os penaltis. Temos então Poloni. Que pa... Que gol. Que gol, malta. Que classe. Chiquinho. Arrematar para o meio. E é o empate neste momento. Romário Baró. Ê, quis fazer uma paninca. O que é isto, Romário Baró? Estás a brincar? Meu Deus. São os piores marcadores de penalti que eu já vi. Ai, 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 ai. Flaco Odimos quase que ia defendendo. Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes vai bater curto. E muito bem marcado, Gonçalo Guedes. Olha, olha, Godwin. Que golão. Quer dizer que se o Benfica falhar, está eliminado deste torneio. Se o Benfica falha, está fora. É Rulian Draxler. Que golo. Que golo. Que golo. Guarda-redes para um lado. Bola para o outro. Varela. A finalizar muito bem. Quero dizer novamente que o Benfica fica novamente encostado às cordas. Se Rafa Silva falhar, está eliminadíssimo o Benfica. E o Casa Pia volta a segurar aqui uma grande vantagem. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É Nunes contra Vlaco Odimos e Vlaco Odimos a defender. Casa Pia se falha, está eliminado. É Alejandro Grimaldo. O craque espanhol. Que se marca. Mete o Benfica no domínio. E golo. O Benfica a eliminar. Meu, Deus do céu. O Benfica a eliminar o Casa Pia. É festa encarnada aqui em Lisboa. e vocês podem ver meu Deus meu Deus eu pensava mesmo o Benfica havia que ir aqui pensava mesmo temos o Benfica a ganhar aqui ao Casa Pia e na marca de penaltis meu Deus pessoal aí nos comentários digam-me o que é que vocês pensavam que ia passar ai 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 bom e que eliminação do Casa Pia quero dizer que somente 12 equipas estão aqui então a restar no território português aí nos comentários quero saber quem é que tu achas que vai vencer e quais são os jogos que estás mais à espera para o próximo vídeo relembro mais uma vez que se vocês deixarem muitos likes muito mais séries vêm aqui para o canal deste género de domínio de imperialismo aqui no FIFA mais uma vez eu quero agradecer a ti que estás a ver o vídeo neste momento deixa o teu gosto não custa nada e se não és inscrito no canal inscreve-te para receberes todas as notificações dos vídeos que eu lanço e live streams vem muita coisa boa para o canal e posso te prometer que vem muito conteúdo diversificado e também muito conteúdo de futebol para tu veres e divertires obrigado a todos pelo apoio está a ser incrível estou a adorar esta série muito muito obrigado a todos pelo feedback vamos ver quem é que vai então ficar a tomar conta do território português um grande abraço fica bem tchau 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 tchau